será avisado. Hoje nós iremos estudar o desenvolvimento infantil segundo Valon. Valon, ele é muito relevante nas provas de concurso público, ele cai bastante. Mas quem foi Henri Valon? Henri Valon, ele nasceu em 1879 e faleceu em 1962. Ele é médico francês. Valon, gente, ele desenvolveu vários estudos na área da neurologia, enfatizando a plasticidade do cérebro. Henri Valon, ele não foi apenas médico, ele foi filósofo, médico, psicólogo e político francês. Como eu falei pra vocês, ele nasceu em 1879 em Paris e dedicou a sua vida à pesquisa e observação da criança em um ambiente escolar. Valon também, gente, propôs o estudo do ser humano inteiro. Como assim? Ele não só estudou a parte cognitiva da criança, como também as questões